3, 2, 1, GO! o trabalho deles, porque para nós que somos artistas, atores, diretores o importante é o público conhecer o nosso trabalho e tem muitos que quer conhecer a gente, então está aqui, nós vamos conversar aqui com os nossos amigos, esse aqui é o Cizinho, o frasista de Assis, conhecido como o amém da cidade como o Cizinho, o professor Cizinho e o nosso amigo ali é o Neto Menino Neto Menino, Umbelino, Neto Umbelino, nós estamos participando aqui do filme, o capador do cangaço, o capador do cangaço, já falei errado, lá em São Paulo, que lá todo mundo perdeu, mas onde nasceu essa ideia aí meu querido, Umbelino, Umbelino, essa ideia de você fazer cinema? Rapaz, isso surgiu em 2021, né Cizinho? Começou, teve uma oficina de teatro aqui em uma escola estadual, eu e o Umbelino que Cizinho começou a participar dessa oficina e a gente ganhou tanto amor pela arte, pela essa parte de dramaturgia e de tudo, que de 2021 para cá, acho que faz 22 anos que vem nessa outra, aqui o professor Cizinho, ele é dono do grupo Gruta Arte, é o grupo Amadores Unidos pela Arte, eu sou diretor da Paixão de Cristo, a Paixão de Cristo a gente vai apresentar agora dia 7 de abril, contem com 100 atores, apresentação desde 86 que ela é apresentada aqui na cidade, faz 10 anos que eu estou como diretor e 22 anos que eu estou como ator da Paixão de Cristo e melhorou muito nossa vida, Cizinho sabe muito bem das batalhas da gente, da luta, porque você sabe que não no Brasil, como também aqui no Rio de Janeiro, como na nossa cidade, como é difícil fazer arte, a gente às vezes precisa de ir para uma prefeitura, um vereador e assim, muitas vezes a gente sem recurso nenhum, você está vendo aí a nossa luta para gravar esse filme, já está junto fazendo da tripa coração para poder, a gente ter recurso, para assim poder, a locomoção, a alimentação, para poder gravar essas cenas e que eu queria tanto que no futuro, a gente que faz arte, que faz cultura, seja mais visto, não só quem está nas telas da Globo, nas emissoras maiores do CSPT, mas a gente que faz cinema na cidade, porque aqui com o Jota Júnior que é leitor e Cizinho também, a gente já gravou mais 10 filmes, já fiz prefeito, já fiz padre, Cizinho já fez um bocado, já vai contar a vida dele sobre isso e assim, o pessoal vai mais com carinho para a gente, e ver que o que a gente faz é fazer o povo feliz, que ele tem o dom de fazer a felicidade do povo, e vocês vêm ali tão longe, vêm ali de São Paulo, para conhecer uma cidade pequena, no interior do Rio Grande do Norte, com 10 mil habitantes, e aqui a gente faz o que acabou, faz de coração, é tanto que eu me arrepio todo, quando a gente dá o sangue, muitas vezes, aqui ele vai editar, ele tira leite de pedra, para poder gravar, para poder levar a nossa arte para o próximo, para assim chegar a todo mundo. aí me perguntaram, Jota, você vai mesmo para o Rio Grande do Norte, e se for, você é louco, o de soa, de louco e doido, os atores tem, não um pouco, mas tem muito, não é? Isso aí se chama o amor à arte, não é? E que loucura igual a história que nós estamos vivendo agora, né? Gente, se não fosse a arte, a sétima arte mesmo, o teatro, porque eu também gosto do teatro, sou diretor de teatro também, mas se não fosse a arte, eu não estaria conhecendo aqui, essas figuras raras aqui, ele falou, né? Vim de São Paulo para cá, para conhecer uma cidadezinha pequenininha, com um povo gigante, um coração enorme, isso que é o importante. Acolhedor. Acolhedor, nos trataram muito bem, estão nos tratando muito bem, que até o João Paulo disse que não quer voltar mais para São Paulo. João Paulo é o nosso cinegrafista aí, que daqui a pouco eu vou conversar com os dois, né? Aí espero que vocês assumam para nós lá o trabalho de cinegrafista, vou ter que conversar com os dois. Mas a gente ficou até surpreso, né? Cizinho, então quer dizer que você é o culpado dele em brinhar aí nessa luta aí? Pode, nós somos, né? Começamos juntos, né, no teatro e, graças a Deus, já foi esses dois anos que nós começamos a peleja nessa luta com a arte, que não é fácil, mas o amor é grande e a gente não desiste, não, né? E graças a Deus está dando tudo certo. Como já tem falado dos bastidores, eu não sou 100% ator de cinema, mas de teatro, diretor de teatro. Mas aí a primeira vez que o J.G. me convidou para um filme foi, se fosse o fim do mundo, nunca tinha participado de filme, nunca tinha feito nem um curso de cinema, né? E aí o J., cara, não dá para mim, não, cara. Eu não sei gravar filme, negócio de câmera, esse negócio não é bonito, não. Não, não, é tranquilo, é boa, a gente vai dando os toques, agora até o Natal, vim embora para a casa, ah, beleza. E aí o que deu o personagem foi o personagem principal do filme. E você botou o personagem que é a tua cara, querido bom? Pode ser a minha cara, mas não sei se vai dar certo. Já entrou como protagonista. Foi. Ou, é, 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 e aí topei o desafio e depois desse filme me apaixonei pelo cinema. Graças a Deus já fiz um monte de filme, já fiz um, se fosse o fim do mundo, é possível, já faço o que é da Batalha dos Delangados. É, tem outro, é, é, tem muito fácil. Tem vários, tem vários. Eu não assisti uns takes lá, não assisti todos na íntegra, porque é muito trabalho. É muito trabalho, é o conteúdo, né? Não é o trabalho para mim, né? Mas, eu parabenizo vocês, viu? Ele falou a dificuldade do cinema independente, né? Quando é um, uma mega produtora que tem apoio, tem o respaldo, né? Dos órgãos governamentais, se torna até fácil, né? Agora, fazer o cinema independente, como o nosso querido diretor aqui disse, né? Tirar, eu não sei se foi o seu, é, tirar o vento e pega. É esse? É esse, é esse. Então, gente, isso aí não é para qualquer um, não. Viu? Não é para qualquer um. É para quem tem o amor mesmo, aqui no coração. Tomando a palavra, eu escrevo que eu estou respeitando todo mundo, porque hoje o teatro não está, assim, morto pela necessidade por causa dele. Ele se formou em Letras, é professor da escola particular aqui em Floriano, e apesar de ser diretor da Paixão do Cristo, ele trabalha comigo, ele é ator da Paixão do Cristo, e também eu sou ator do grupo do teatro dele, que é o Brutal Arte. A gente se ajuda. Esse teatro hoje não está morto aqui em Floriano, por causa dele. Ele mesmo sendo professor, ele mesmo, ele é fotógrafo também, ele mesmo na correria, esse cara, ele deu exemplo, ele vendeu a bicicleta dele para poder, fez o curso, nadal precisou ir e alguém foi. Essa bicicleta roda na cidade toda, indo para cima e para baixo, para poder fazer o que ele mais gosta, que é tanto ser professor, como também levar o teatro para todo mundo. Porque o teatro, principalmente na cidade, independente de onde for, você sabe que hoje em dia existe muita droga, muitas vezes o jogo é desviado, e esse cara aqui, com as oficinas que ele faz, com os cursos que ele dá e com o teatro que ele faz, e muitas vezes, essa pessoa muitas vezes está querendo ir tomar o caminho, enfim, ainda indo para o caminho da arte. E a gente já tem visto muito. Eu digo assim, porque apesar de eu, eu só, praticamente, sou diretor um vez por ano, que é durante a parte do vídeo, e ele é o ano todo, ele é o ano todo, e eu vejo a batalha dele, vejo o sorteio dele, porque ele é doido para fazer um estúdio, porque muitas vezes a gente precisa fazer uma gravação fechada, para se tirar uma foto, não tem condições. E espero que... Façamos um estúdio, onde nós estivemos dando uma entrevista na sua TV, fala do MTD Flores, pode falar sobre ela aí. Pronto, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Fechando aqui, um parê, um pouco, com relação ao teatro, com relação ao teatro, com relação ao Teatro Flores, o teatro, com a minha vida em 2012, assim, foi um treinamento do método também, e hoje eu estou ainda falando, porque eu gosto, eu amo teatro e outras coisas. Eu me sinto mais feliz e realizado, quando eu vejo um jovem se destacando, não só na arte, mas profissionalmente, como pessoa, e eu vejo que teve um dedinho meu ali atrás, e aqui em fora tem muitos. Tem muitos jovens que já passaram por mim, que hoje estão lá em cima, e assim, quando eu vejo eles conseguindo algo, eu vejo que foi através da arte teatral que eles conseguiram fazer aquilo ali, fico feliz. E outra coisa, o trabalho que eu faço na cidade de Floriania com o teatro, não é só ensinar você a atuar, eu ensino você ser um cidadão. Isso. Certo? Ou seja, é um trabalho só ser educativo que eu faço com o teatro na cidade de Floriania. Entendeu? E aí, através do teatro, veio a pandemia, veio essa questão das lives e tal, e aí foi quando surgiu a ideia de a gente ter uma web TV Flores na cidade, um canalzinho de televisão que nós levasse nosso povo, levar a nossa cultura, as informações da cidade para as pessoas de fora, eu nos conheci aí, eu me sentei com a nossa equipe, me convidou as pessoas que gostam também, e graças a Deus está dando certo, faz dois anos que nós estamos com a web TV Flores em Floriania, nós temos o programa de esporte e ação, o programa de tendência em moda, que hoje tem o programa de tendência em moda ao dia, de sete dias hoje vai ter um programa com as meninas, tem o programa que é o podcast Pode Falar, com dúvida, tem o programa de jogos online, um game que fala que o técnico é um técnico, então assim, e esse projeto ele é social, ele é um projeto de sócio-educativo, nesse projeto da web TV Flores, eu coloco jovens para estar recebendo lá, as duas apresentadoras hoje, nós somos duas meninas do jovem de 15 anos, um da 16, que desenvolve o programa todo em cor dos convidados, e todos eles trabalham de graça, a gente não tem tanto apoio, mas o apoio que tem está dando para manter o projeto, mas tem mês que eu tenho que dar o meu dinheiro, o meu trabalho para poder manter o projeto da web TV Flores, e todos que estão inseridos no projeto, eles sabem que lá não tem ganho nada, a gente até gasta, mas é gratificante porque eles estão aprendendo, estão crescendo, vai virar outras oportunidades da frente, que eles já vão ter essa experiência, que é essa bagagem assim, certo? Inclusive, tem Marília Gabriela que é Natal agora, que ela era apresentadora do programa, ela foi morar em Natal, e chegou para fazer comunicação na UFM, e ela já fez participação em programas da TV local, que é do SPT e da Globo, e cara, eu fiquei muito feliz, e lá no desenrolar dela, o pessoal da equipe lá da produção, que é a emissora do Rio Grande do Ló, foi que ela aprendeu essas coisas, ela falou que foi na web TV Flores com o meio, e isso foi muito gratuito, a gente falou que esse próprio reposso que tem, para a emissora grande, que são as afiliadas do SPT Globo e Record, no Rio de Janeiro, a gente veio aqui falar desse nome independente, mas você vê que vai abrindo o gancho para tudo, isso aí é muito gratuito, para finalizar, vamos tentar fazer um ping-pong aqui, vamos lá, vamos ver se sai, é, nascido em que cidade? nascido em Florânia, e você? em Florânia, seu time? Flamengo, Corinthians, Corinthians, a cor predileta, verde, azul, azul, um amor, minha mãe, minha mãe, um desejo, realizar meus sonhos e ter um fim, se Deus quiser, rapaz, fazer com que a minha arte, ela se expanda mais, eu tenho mais apoio, para eu fazer trabalhos, imagina o que está aqui, a mente no coração, Algo impossível que você ache, em Florânia, para a nossa arte, é o que eu preciso mais arruí, mais reconhecimento, para mim, eu não acho nada impossível, basta a gente querer correr atrás, a gente consegue, por mais que tenha dificuldade, a gente consegue, eu passei quase 15 anos para conhecer a Globo, eu não desisti e conheci, então, um sonho realizado, um sonho realizado, tanto pessoalmente, como financeiramente, pessoalmente isso, é o que eu faço, minha arte, cinema, teatro, a paixão do Cristo, eu me sinto realizado, todos os anos, apesar de toda dificuldade, eu vou aqui, a gente saia com uns, dos 100 atores, para alimentar, com tudo, a gente saia com 100 reais, imagina se apresentar, uma apresentação, com 100 atores de arena, com 2 mil espectadores, a gente, os 100 reais, não posso fazer, sonho realizado, sonho realizado, graças a Deus, tornar a pessoa, que eu sou hoje, para você, Deus, tudo, tudo, é meu ar, que é a respiração, sem ele, sem ele, nada aqui é feito, assim, com a corda de vazio, já agradeço a ele, as coisas, Deus é tão perfeito, na maneira dele, que apesar das dificuldades, a gente tem esses baixos de cabeça, e de uma forma ou de outra, eu pensei que não, ele dá um jeito bicho, fazendo, bom, finalizamos aqui, eu agradeço, é um beblinho, né, agradeço aí, o nosso amigo, aqui, Cizinho, é isso, Cizinho, agradeço a vocês, e as portas da minha cidade, estão abertas para vocês, nós queremos agradecer, uma visita, para todos vocês, que é a cidade da gente, que não seja só essa vez, que vem, outras vezes também, com mais tempo, tem que ser nossas belezas, nossos pintores com peixe, que tem que vir também, as cachoeiras, pode até fazer um roteiro, quem sabe, vem gravar o filme aqui, de repente, pode voltar, a cabela, 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 a cabela,